O Rio de Janeiro subiu 11 posições. A educação do Estado está entre as quatro melhores do país. Só acredito na educação. Por isso o investimento maciço que a gente fez, valorizando o magistério, fazendo escolas novas, o ensino médio, diurno, com horário integral, com uma formação profissional. Esse está sendo o nosso segredo. Vamos para a escola, vamos para a escola. Vou perseguir isso obstinadamente, ter as condições de trabalho para o professor e para o aluno prosperar, e a gente chegar no primeiro lugar do IDEB, que é a minha meta para os próximos quatro anos. Não tem muito tempo, as notas da educação do Rio de Janeiro eram muito baixas, mas os últimos anos foram de recuperação. O governo do Estado valorizou professores, investiu nas escolas e se preocupou de verdade com o aprendizado dos alunos. E isso não sou eu que estou dizendo, é quem vive essa mudança no dia a dia. Boa tarde. Tudo bem, gente? Tudo bem. Todo mundo feliz com o resultado? Muito feliz. Parabéns a todos, alunos, professores, funcionários. Qual o segredo dessa escola? Trabalho em equipe. União, comprometimento dos funcionários, dos professores. E é um local ótimo de trabalhar, onde a gente vai trabalhar com prazer. O ambiente da escola, cada vez mais, tem que ser um ambiente que acolha, agradável, né? Na educação, ninguém está sozinho, nem consegue ficar sozinho. E uma coisa que a gente tem que reconhecer é que a distância entre a escola e a gestão diminuiu com os canais de comunicação que foram abertos. Nós estamos sentindo que está sendo recuperada a categoria do professor. O respeito ao professor como um profissional de suma importância para o desenvolvimento do país. Você é governador, você tem que olhar todas as políticas públicas. Mas sem educação a gente não avança, não. Acho que a gente tem que ser ousado. Na educação você tem que ousar. É urgente. É urgente. E você vê que dá resultado. Nosso estado é uma prova disso. Você olhar seis anos atrás, ver como o professor estava desmotivado. Doze anos sem aumento salarial. Ainda está longe do ideal, mas hoje é o segundo salário do país, a melhor, a aula é a nossa. Agora, sabendo que a gente tem que cada vez investir mais. Eu achava que aluno de escola pública nunca ia conseguir ter uma faculdade. Fui para a faculdade de Direito, o Edvandro foi para engenharia, a Mirella para psicologia, assim, a gente serve de exemplo para outros alunos. Agradece os professores por isso, porque se você tem uma infraestrutura, tem um apoio dos professores, você consegue. Não precisei fazer curso, eu saí direto da rede pública de ensino e consegui essa vaga. Mostra que todo mundo pode atingir aí uma universidade pública. A gente consegue ver que teve uma mudança grande mesmo. Essa parte das metas, da clareza, não tinha. A gente não sabia se a escola estava indo bem, se a escola estava indo mal. E hoje tem essa informação. Isso é um incentivo, porque se você tem alguém te dizendo que está valendo a pena o seu esforço, isso faz você querer se esforçar mais ainda. Fazer o aluno se sentir capaz, que é o relato que eles estão dando aqui hoje. Eles já não nos pertencem mais. Daqui eles estão caminhando para o mundo. Faz com que nós nos sintamos bem recompensados. Acho que essa é a maior recompensa de um professor. Antigamente eu não tinha vontade, não achava legal ser professor. Hoje minha cabeça já virou tudo. Eu tenho vontade de ser professor, tenho vontade de me formar nessa área da educação. Eu fui aluno de escola pública. Aqui na região, fico muito feliz de estar podendo vir na minha região, parabenizar vocês e mostrar que a gente encontrou um caminho. Tem que valorizar cada vez mais os funcionários, os professores, melhorar as condições das escolas. Mas eu vejo a categoria, os funcionários, os professores muito mais motivados. Com brilho nos olhos diferente. Quando o atual governo assumiu, os professores do Estado estavam há 10 anos sem aumento real e não eram valorizados pelo trabalho bem feito. Hoje, eles têm o segundo maior salário entre as redes estaduais do Brasil e a remuneração cresce junto com o desempenho da escola. Foi esse governo que diminuiu a carência de professores em 95% e que criou um programa de reforço escolar e o currículo mínimo para garantir o aprendizado de todos os alunos. Olha o que foi feito, ninguém fez É difícil construir, é mais fácil criticar Se não tá perfeito, vai ficar Com trabalho e coração, tudo pode melhorar Nisso pesam eu e você somos iguais Ele não tá satisfeito, quer melhor, quer muito mais Ele não tá satisfeito, quer melhor, quer muito mais A vida aqui é muito legal, é muito diferente Esse colégio tem como diferencial o dupla escola Além de você ter um ensino médio regular você tem um curso técnico que pode ser em qualquer área e aqui no caso é técnico em hospedagem O horário é integral Você começa a pensar de uma forma diferente a ter uma postura de profissional a abrir a sua mente Você deixa de viver no seu mundo pra viver no mundo que é o mundo real que não é o mundo de escola porque a escola vai acabar e a gente vai ter que sair e procurar emprego Muda a sua cabeça, amplia os seus horizontes e não é simplesmente aprender um curso técnico é ser aqui formado como pessoa e na profissão Eu me vejo hoje em dia muito mais independente do que eu era antes É pensar que eu posso estudar mais que eu posso fazer diferente Acho que o importante é como Oscar Niemeyer não ver a vida como uma linha reta e sim como uma coisa que pode ter curvas e que a cada dia a gente pode mudar E pensar que eu posso tudo Nosso estado já está entre os quatro melhores do Brasil no ensino médio E você pode confiar O Rio de Janeiro vai ter o melhor ensino público do país Esse é um compromisso que eu assumo com você Educação sempre foi uma prioridade pra mim desde quando fui prefeito da minha cidade Eu dou aula numa escola no município de Piraí há 17 anos Trabalhar aqui é muito bom porque foi aqui que eu aprendi as primeiras letras Hoje a gente tem mais oportunidades O Pesão deu uma guimada, uma alavancada na educação Foi o primeiro município a ter um computador por aluno Então o aluno tem acesso à internet Facilita numa pesquisa E o professor também ganhou o computador Você pode elaborar uma aula introduzindo a tecnologia Pra mim facilitou bastante Aqui ó, já achou Porque o aluno ele é tecnológico, ele vive na tecnologia Eu ligo Wi-Fi dentro de casa, eu ligo Wi-Fi na praça, eu ligo Wi-Fi na rua Aonde eu estiver eu fico conectado Meu primeiro acesso com a internet foi através do Piraí digital A partir daquilo minha vida mudou totalmente Assim, eu conheci a internet e comecei a ver o mundo de outra forma Através da internet pode ter capacitação pra sua própria profissão Todos podem se atualizar Ter acesso à internet foi a minha entrada pra faculdade praticamente A gente tem o horizonte mais ampliado, né O Pesão trouxe várias oportunidades, vários esportes pra cidade Sete, oito O ginásio de Piraí é minha fábrica dos sonhos O lugar onde eu pulo barreiras, enfrento meus medos O esporte e a educação caminham juntos E é isso que transforma a vida das pessoas Nós começamos treinando com pneus e eram condições totalmente precárias Com o pesão, os pneus velhos deram espaço pras molas, tudo se transformou Desse projeto aqui já saiu campeão pan-americano, campeão mundial Eu já viajei pra dois países e isso abriu meus horizontes É uma honra fazer parte de uma seleção brasileira Não é pra me gabar não, mas eu acho que eu sou orgulho da minha família O Pesão, ele fala que ele é filho da oportunidade Mas na verdade, pra gente, ele é o pai da oportunidade O Pesão, ele fala que ele é filho da oportunidade O Pesão é o pai da oportunidade O Pesão é o pai do SE, o pai da oportunidade Obrigado.